Qual a diferença entre catálogo para produto de inventário? Ou não tem diferença? Catálogo para inventário. Não vai ter tanta diferença. Quando você for lá no inventário, e você vai no seu inventário em si, vai ter todos os seus itens. O catálogo que eu digo é o que a gente vê dentro da Amazon. Então, o inventário é os itens que você está dentro da sua conta, e o catálogo vai ser o que a Amazon fornece para todo mundo. Então, quando você vai lá nos seus itens e você altera ele, vai alterar na página principal. Então, assim, é muito mais uma questão de conceito, mas acaba sendo a mesma coisa. Acaba não mudando tanto.